Mãe é inocente, eu junto é diferente Mãe é inocente, eu junto é diferente No princípio nosso amor era verdadeiro Não está-me a acompanhar quando me está a sorrir para boas Botas-me ao mero sorriso, nós era aquele par Está bem dura para sempre, recebe-me de cara para frente Mãe é malteu, amor boa era de meu Mas infelizmente nosso amor foi bloqueado Ele foi cortado, ele fica no vazio de chote Tudo isso por causa de meus amigos Estava a intento-me, estava a provocar-me, estava a enganar-me Muita dúvida-me, mas nunca me perguntou-me Se tudo o que é que está falando era a realidade Ou se era a felicidade Me passa tanto tempo muito, tanto tempo surto Tudo vê-se como está com o cara na boca, me está a enlouquecer Tudo vê-se como está em contra, me está a enfraquecer E hoje me deixou soldado, soldado, mas é amiga Mãe é inocente, eu jogo de diferente Mãe é inocente, eu jogo de diferente Mãe é inocente, eu jogo de diferente Hoje vou-me resolver, abri-me a boca, hoje vou vencer E eu-me crer falar-me a boca, já que te dá para ter uma relação Só na ordem, só na pensamento, mas eu-me está consciente É uma boca que eu-me crer viver, é uma boca que eu-me crer crescer Minha mão de Jesus, é uma tobe luz, um tempo de selva Na minha pensamento, e eu-me saber que bota a pensa diferente E eu-me crer para nós dois, ter a mente potente Para não poder ir para frente, eu-me crer para boas sonhos Realizar, nunca apanhas sonhos, concretizar Não tigo junto, para não festejar, nossa vitória, nossa glória Para não salvar, nossa alma e nosso amor Para não dar vida, mas cor, me está sentindo mesmo feliz Do que o que sempre, me crer, me crer A minha inocência, o junto é diferente Mami é inocente, 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 o junto é diferente Mami, eu sei que o junto é diferente Mami, eu sei que o junto é diferente Mami, eu sei que o junto é diferente